É, meus amigos, temos aí mais um capítulo em todo esse rebuliço que tá acontecendo com o Mortal Kombat 1 relacionado aí aos problemas que o jogo tem, melhorias que a gente sabe que o game precisa também e tal. Nesse fim de semana, pra vocês entenderem, tá, começou a rolar aí alguns rumores sobre o adiamento dessa temporada pra que os caras lá, os desenvolvedores, tivessem mais tempo pra poder trazer o patch do Crossplay, Peacemaker e tudo mais, visto que eles gastaram um tempo maior fazendo as correções relacionadas aí ao The Sync, né, patch que eles lançaram há pouco tempo aí pra gente, que parece ter resolvido sim os problemas, tá, pelo menos aqui comigo não aconteceu mais e tudo, então a gente vai comentar um pouco acerca disso, porque esse negócio acabou tomando forma com relação ao adiamento e eu vou mostrar aqui pra vocês. Saudações deles, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você curte os nossos vídeos, cara, cê tá ligado no esquema, né, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, cês tão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o meiolow.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram os nossos outros conteúdos aí relacionados a Dragon Ball Sparking 0 que estamos cobrindo, Tekken 8 e muito mais, beleza, meus amigos? Então vamos lá, sem mais delongas, galera, só pra poder contextualizá-los melhor, tá? A gente tá se aproximando aí do final dessa temporada, como todos já sabem e tal, a gente tava vendo até mesmo o contador lá dentro do jogo, apontando pra esse encerramento na semana que vem, no dia 12, onde fechariam a temporada 3, pra poder começar a quarta, trazer o Peacemaker, trazer também aí um novo patch que incluirá o recurso de crossplay e tudo mais. Beleza! No entanto, cara, começou a rolar esses rumores, como eu disse no início do vídeo, de um perfil lá no Reddit chamado Fate Unknown, falando que ele estava ciente aí de um adiamento do Peacemaker justamente por conta desse motivo que eu citei agora há pouco pra vocês, relacionado aí ao The Sync, né? Eles terem gastado mais tempo pra poder resolver esse problema, visto que o primeiro patch pra isso acabou não mudando nada pro pessoal, né? Continuaram tendo esses problemas na KL e tal. E muita gente estava acreditando, visto que o encerramento da temporada tá próximo, que um trailer do Peacemaker aconteceria esta semana, mais precisamente, num evento da Evo, que vai acontecer nessa terça-feira, às 10 da noite, se minha conversão estiver correta aí, né? Onde eles vão apresentar a sua line-up de jogos pro evento desse mês de agosto. Acredito eu que seja esse o teor desse evento, né? E aí, minha gente, nós fomos surpreendidos nessa segunda-feira com um adiamento de fato do encerramento dessa temporada. Por enquanto, até o momento dessa gravação aqui, tá? Não tivemos um pronunciamento oficial ainda dos perfis do Mortal Kombat, do Edboom e tudo mais. Então, se acontecer, eu trago um outro vídeo aqui atualizando vocês. Mas, no momento, cara, vamos lá. Deixa eu logar aqui no jogo, deixa eu trocar a minha tela aqui também, que eu quero mostrar pra vocês. o seguinte, meus amigos, ó. Estou com o Mortal Kombat aqui aberto, carregando aqui os dados iniciais de jogo, né? Dos menus e tudo, ó. Vejam só. Se acessarmos aqui a loja do game, lembram que estava faltando mais ou menos o quê? Uns 8 dias, 10 dias, né? Que eu estava comentando aí nos últimos vídeos. Acho que era 12. Agora, minha gente, ó. Se vocês repararem aqui na lojinha, na parte de itens de temporada, temos aqui um contador de 22 dias pro encerramento, ó. Lá em cima, ó. No canto superior esquerdo, ó. Tá lá. 22 dias pro término dessa temporada 3. Ou seja, eles de fato adiaram o seu encerramento. E, acredito eu, porque eles não deram um comunicado oficial acerca disso ainda, se isso também envolve o Peacemaker e o patch do crossplay, acredito eu que todo esse pacote será realmente adiado. Ou seja, nós vamos sim ficar mais tempo nessa temporada 3 aqui, jogando OKL e tudo mais. E assim, meus amigos, eu acho que eles erraram em um ponto aí nesse adiamento, que é o seguinte. Nós temos aí a temporada 3, que em breve será encerrada, poder iniciar a temporada 4. Temos o Peacemaker e temos o crossplay, que deve vir junto de um patch, né? Eu acho, cara, na minha opinião, na minha humilde opinião, que eles poderiam ter adiado somente o lançamento, talvez, do Peacemaker, nesse tempo que eles colocaram aqui, com duas semanas a mais. E o patch também, já que a ideia inicial é eles trabalharem mais tempo pra que essa nova atualização chegue redondinha pra gente. Pelo menos é o que a gente espera, né? E sem muitos problemas. A temporada, eu acho que ela não precisava estar atrelada ao personagem, visto que já temos aí 60 dias, cara, que a gente tá nessa temporada 3. E vamos combinar, pessoal. Pelo menos pra mim, eu acredito que pra algumas pessoas também, tá bem cansativo já esse tempo extenso de temporada, sem nenhum tipo de novidade. O Invasão, ele fica cansativo depois de um tempo e tudo mais? Mas, enquanto eles não adicionam coisas novas, é o que a gente tem de conteúdo renovado a cada season ali, pra gente poder voltar pro game, pegar novas skins e tudo mais. Então, eu acho que eles erraram nesse ponto de atrelar a temporada ao lançamento do Peacemaker e desse novo patch. Eles poderiam, sim, ter mantido esse tempo de temporada aqui, pra poder fechar na semana que vem. Aí eles começam a temporada 4, que é a da Milena, com novas coisas aí pro Invasão, novas skins, Santuário, Torre de Temporada e tudo mais, pras pessoas que curtem, né, ir atrás desse tipo de conteúdo. E aí, cara, mais pra frente, no meio dela, eles colocassem ali o Peacemaker, juntamente com esse patch do Crossplay, e balanceamentos, melhorias e tal, que eu acredito que eles vão trazer, né? A gente já vem falando isso daqui nos últimos vídeos do canal, que eles devem trazer um patch mega robusto aí pro Mortal Kombat 1, junto do Crossplay, visto que ele tem muitos problemas, principalmente na versão do PC. Galera reclama bastante, inclusive, dela nos fóruns aí, na comunidade Mortal Kombat, né? Então, cara, olhando pelo ponto de que eles estão pegando mais tempo pra poder ajustar o jogo, de uma forma que esse patch chegue aí pra gente com o menor número de problemas possível, beleza, isso eu entendo. Agora, o que eu não entendo, o que eu não concordo, é eles colocarem a temporada 4 junto com isso daí, cara. Eles poderiam sim, como eu acabei de explicar, encerrar a temporada 3 agora, começar a 4, e no meio dela lá, daqui duas semanas, né, que é o tempo aqui fazendo as contas, eles trazerem o Peacemaker e o Crossplay junto com esse novo patch. Como eu disse no início do vídeo, né, caras, é mais um capítulo de todo esse rebuliço aí que tá acontecendo com o Mortal Kombat 1. Vamos ter que esperar. Como eu falei também, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não tivemos um pronunciamento oficial. Eu só abri a loja aqui, vi esse tempo de 22 dias e tal, e tô gravando esse vídeo pra vocês, porque eu imagino sim que eles devem realmente adiar todo o conteúdo, não somente o encerramento dessa temporada. E agora, eu quero muito saber a opinião de vocês aí, meus amigos. Vocês concordam comigo que eles poderiam ter encerrado a temporada agora, a 3, começado a 4, e aí depois eles trazerem o Peacemaker com o patch, já que eles querem mais tempo deixar esse conteúdo redondinho? Deixa aqui embaixo aí as suas opiniões acerca disso, eu vou adorar ver os comentários de todos e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, pessoal, até mais e... fuimos, meus amigos! e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto